É rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia Lá estamos nós de novo na Estrada Caipira Ai, ai, ai meu povo, tamo aqui Vamos ali carregar um negocinho ali Faz parte daquilo lá Tá balancando aqui por causa da estrada, meu povo Tá vendo lá a energia eólica Nós vamos lá carregar umas peças de guindaste Vai eu, esse caminhão aqui da frente, tem outro parceiro que tá lá na frente E mais outro, nós estamos em quatro aqui, descendo pra lá Mas eu acredito que tem a mais caminhão também Pois é, meu povo, vamos aqui no carregamento, na área rural Vamos carregar as peças do guindaste que vai levar pro Rio Grande do Norte Lá que vai construir, acho que outra Acho que vai ser montado lá, né Pra construção da, das pá eólica aí Pois é, meu povo, Miquimba 01, na conexão Não tem jeito da Estrada Caipira Acompanha o Miquimba 01, viu Não tem jeito Lá vamos nós de novo Daqui a pouco nós voltamos quando chegar lá pertinho É, rapaziada, a boca não é boa não, viu Nós perguntamos ali agora Chegamos na entrada aqui agora Vai passar uma portaria Já paramos aqui no escritório ali atrás ali, ó Tá falando, não, rapaz, pode ir embora É lá na última, Alice Olha o tanto que tem E vai lá na casa do chapéu, pai Tá quase voltando em Feira de Santana, cê é doido Mas vamos nessa, né, fazer o quê, né Já tamo aqui mesmo E graças a Deus Já conseguiu a carga, né, meu? Então Bora, né? Olha o tanto Aqui o povo não passa calor não, hein Que ventilador tem, hein Por aqui perto aqui O vento aqui Chega a arrancar o teado Cê tá doido? Ali tá meu amigo raposão Ali na frente, ali, ó Raposão não, raposa Menino do Bauru, camba Cê tá doido Vem comigo, Quimbinha Zona rural Mas pelo menos essa estrada aqui é boa, né, mano Estrada é boa Estrada Eita noze, gadeiro Ai, fiz o freio ontem Porque a mala tá com freio, hein Boca tá boa Ó Tô mandando, né, meu povo Vem comigo, vem Vou pegando de pedacinho em pedacinho Senão vai ficar cumprido demais esse vídeo Porque, rapaz O trem tá longe, hein Vem comigo, vem comigo Rapaz, não sei se vocês tem a mesma impressão que eu, meu povo Olha o tamanho disso aqui, meu Bicho é grande, hein Rapaz, é uma cidade aqui dentro, mano Cidade da torre eólica Olha Olha esse cara Vem com um baú meio alto aqui Rapaz, é capaz de pegar, viu Saia, não sei Ó Rapaz, bicho é grande, hein Vem comigo Vem, me queima nas terras eólicas Olha Top, hein Olha como é que é a estrutura do pé Isso faz uma base de concreto, olha lá Tem uma escadinha ali que sobe ali Acho que é onde o pessoal vai lá Faz as manutenções Rapaz, o negócio é doido, hein Olha aí Depois eu vou perguntar Vamos ver se eu lembro, né Pra tirar a dor Por que tem alguns que funcionam Outros não Será que já É Só alguns já dá conta de De manter a energia necessária que precisa Será que deve ser isso? Sei lá Tudo de curiosidade, né Meu povo Vamos perguntar, né Olha lá, você tá vendo Um tá girando O outro tá parado Tem um girando e dois parados Na verdade Olha aí A pontinha da asa Fica bem pertinho aqui Na câmera aqui Acho que E o engraçado Eu tava falando pro raposo ali A gente vê esses caminhões carregando essas peças na estrada Parece que é largona e tudo Agora olhando perto Parece que não é tanto, sabe Ah, não sei, né, cara Parece ser pequena Deve ter vários tamanhos também, né Vai saber, né Mas isso aí, meu povo Mais um pedacinho da firmagem Ela tem pra lá Aqui Tem de monte Eu me ligo É, rapaziada Paramos aqui pra fazer o carregamento Embada a asa Ave Maria Você tá doido Dá um aficionando Aqui tá a turma Se tiver um carinho Toda hora tem carro Andando pra lá e pra cá Ele tem um Costela Um Jaca Miquimbinha 01 Tá vindo outro aí pra trás Você tá doido, amigão Vem comigo, vem Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pegaram aqueles motoristas Que parecem dos Estados Unidos Aquele cara lá do filme Rock Balboa É ele Rapaz, você tá doido, amigão Pura bucha, hein Ah, os caras precisam usar o banheiro Olha lá o químico lá Hum Ali é bom, hein Não dá nem cheiro Misericórdia Vem comigo, vem comigo Quimbo 01 É pra conexão Raposa Raposa do Bauru Raposa do Bauru Vem comigo Pra acabar, meu povo Olha lá Você vai pro YouTube? É Se você tiver devendo pensar alguma coisa aí Já deu bosta Já paguei Graças a Deus Já pagou, né Então tá bom Ó O cara aqui Ele quase não gosta do Lula Dá uma olhada Tá arrependido Arrependido Você tá doido Olha a cena Costeleixo Jacaré 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 Nós tá no meio do mato aqui Abriu a jaula aqui, não é possível Só jacaré 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 Eu falei pro amigo aqui Quando ele tá com vermelho É vermelho Os nós Tudo branco ali, ó Três brancos E vermelho Jacarezada Sorda aqui no parque eólico Olha A altura Estranho Olha que cena Top, top Vem comigo Vem, mequim para zero Um parque eólico Quinto cano Vamos carregar, meu povo É, rapaziada Vamos carregar, viu Chamou eu Graças a Deus Olha lá Vai carregar essas peças aqui, ó Tá vendo? É a peça do guindaste Que tava aqui montando Ficou A pá eólica aí Olha o tamanho disso Na filmagem Vocês acham que é Assim, não dá pra ver O tamanho da dimensão Mas é gigante, tá? Vamos carregar aqui Olha lá Uma carreta Ela já tá carregando Já carregou uma parte Da energia eólica Aqui, ó Meu parceiro raposo Lá de Bauru Eu vou carregar um pedaço Daquilo ali, ó Que faz parte do guindaste Que eles montam, né? Pô, tipo, vem comigo Vem, mequim para zero Um Daqui a pouco eu vou levar Eu não sei se pode filmar Rapaziada Já carregou o chapulinho colorado Ali, ó Do raposo Esse rapaz aqui Motorista americano É, ó Olha lá Falca Olha lá Os meninos estão fazendo Amarração agora É isso aí que eu vou carregar Olha o pé de pano Tá ali, é só aguardando Olha aqui Tamanho de guindaste, moça Vocês não estão entendendo não Olha Rapaz, esse ali Rapaz, ele não vai pegar não O cara tem a mãe, hein Quem não tem a mãe Não entra não Essa é a instrução do profissional Tá aí, ó Raposa de Baurax Estamos carregamentos É, rapaziada Pé de pano Carregadinho, ó Olha lá Guindaste veio Colocou ali É isso aí que nós vamos Oi, tio Vamos pro carguinha leve Boa de carregar Só dá um excessinho Na lateral ali Mas vai tirar licença Vai tirar tudo, né Pra eu poder transportar com Com qualidade E a eficiência Como todos os outros fretes Mas ajuda a internet, hein Olha lá o excessinho que dá Ó desse lado Dá uns 30 centímetros Mais ou menos de cada lado, ó Tá vendo o que passou Tá vendo Olha a carguinha maneira Isso aí é peças do guindaste Tá vendo Ó aqui tá o resto das peças do guindaste Ali tá o pé do guindaste Ali, ó Que é onde faz ele movimentar, não Tá vendo lá Ó Ele deve ser pesado, hein Aqui é tudo peças do guindaste Aqui tem mais Vai vir mais carreta pra carregar Tamo aqui Ei, irmão, você tem alguma borracha?